Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje venho-vos mostrar os livros que chegaram cá à casa no mês de Julho. Há aqui um livro que eu não tenho bem a certeza se foi em Junho ou Julho, mas eu vou mostrar na mesma porque trata-se da Biblioteca de Meia-Noite, de Matt Abe, que é um dos meus autores favoritos, porque ele tem falado muito acerca de saúde mental, nomeadamente ansiedade e depressão. Este livro é de ficção, mas acaba por abordar as mesmas temáticas, mais ou menos. Por isso, eu já estou quase a terminá-lo e estou a adorar. Depois de qualquer coisa, um outro livro também relacionado com saúde mental, que eu também estou a adorar, chama-se Gosto de Ti, Sensações Curtas de Terapia. Foi editado pelo pergaminho e é absolutamente extraordinário. Não só as imagens são super fofas e lindas, mas vai tendo, assim, algumas ideias e algumas frases que eu acho muito bonitas e às vezes vale a pena tirar uma fotografia e mandar alguém que está a precisar, ou mesmo para nós mesmos. Depois que eu cá à casa, um livro de um autor bastante conhecido, que é o Dale Carnage, Como superar as preocupações e lidar com o stress. É um autor muito conhecido que também já escreveu um livro chamado A Arte de Comunicar com Sucesso. E eu tenho gostado bastante deste género de livros. Depois, chegou cá à casa, este da Camila Lacbar, Mulheres que Não Perdoam, que é super fininho e foi daqueles livros que, quando chegou, eu tive logo vontade de o ler. Portanto, vai ser, de certeza, uma das minhas próximas leituras. Chegou ainda mais um livro desta coleção, desta vez, David Attenborough, a coleção Meninos Pequenos Grandes Sonhos. Eu gosto muito, muito, muito desta coleção. Eu já tenho aqui alguns livros dela. E, finalmente, chegou um livro que eu queria mesmo muito, muito, muito que chegasse, que é A Segunda Vida, de Oliver Kittredge, de Elizabeth Strout. Porquê? Porque eu li o primeiro livro. Por acaso, li o Verão Passado e foi um livro que me marcou imenso. Entretanto, eu vi a série há pouco tempo. A série está na HBO e adorei. Acho que está bastante fiel. Apesar de não estar 100% fiel, acho que vale bem a pena. E, então, eu estava desertinha para continuar a saber mais sobre a Olive e perceber o que é que lhe aconteceu. E, pronto, foram estes os livros que chegaram cá à casa este mês. Espero que tenham gostado. E nós vemos-nos num próximo vídeo. Tchau!